Rapaziada brasileira, tanto jogadores, comissão técnica, torcedores, é um momento muito difícil, que faltam palavras para dizer o que está passando pela minha cabeça, pelo meu coração. Só queria dizer que eu vou voltar o mais rápido possível, quanto menos esperar, eu estou de volta. Queria agradecer todo o apoio, todo o carinho que tiveram por mim, tudo o que escreveram, pelas mensagens, por tudo. E dizer que o meu sonho ainda não acabou, foi interrompida por uma jogada, mas ele continua. Tenho certeza que meus companheiros vão fazer de tudo, vamos fazer de tudo, para que eu possa realizar o meu sonho, que é ser campeão. O meu sonho também era jogar uma final de Copa do Mundo, mas dessa vez não vai dar. Nós decidimos que eles vão vencer essa, e vão ser campeões. E eu vou ser junto, vou estar com eles, e nós brasileiros vamos estar comemorando tudo isso. Valeu, obrigado a todos, um abraço.